Salve cachorro, esse é o Matheus Renan e esse é o Belgas TV E galera, estamos aqui com mais um vídeo de Free Fire E hoje vai ser o seguinte Há um tempo atrás a gente fez um vídeo comigo dando um presente da roupa do Rei Caveira pro Renan Porque agora tem essa opção de dar presente no Free Fire E a gente falou que ia dar presente pra quem mandasse o nickname no direct do Instagram Belga Matheus e Belga Renan E muita gente mandou esse direct aí, a gente escolheu 3 Eu escolhi 3 E o Renan escolheu 3 pra dar o presente Eu não escolhi, na real eu fui nos primeiros lá que mandaram Eu peguei 3, peguei o nick dos caras E agora já tá os 3 adicionados na minha conta e na dele E a gente vai enviar os presentes Então deixa o like nesse vídeo aqui porque se tiver muito like A gente pode fazer mais vezes dando presente pros inscritos E também se inscreve no canal porque muita gente tá assistindo o vídeo todo dia e não tá inscrito Então bora se inscrever no canal aí É de graça, você vai estar acompanhando todo o nosso conteúdo Recebendo em primeira mão vídeo de Free Fire diário aqui no canal Então bora lá galera, tô aqui na minha conta com o meu caveirinha, meu parceiro E a gente vai começar dando os presentes aqui pra galera que eu já adicionei aqui no jogo Então bora lá ó, vamo que vamo Amigos, eu adicionei esses 3, o Arthur Crazy, o Zadga Fire e a Anjuíza Vamos começar aqui nos presentinhos Galera, a gente deve ficar muito contente Imagina o Sabre ter o Free Fire e ter um presente inteiramente grátis dos Dog Mansinhos Já vamo aqui ó, já cliquei pra dar o presente E eu vou dar uma máscara do Rick Aveiro e vou dar duas do Bandidão Porque a gente escolheu 3 pessoas, então a gente vai dar esses presentinhos que são legais, tá ligado? E não é muito caro porque dá pra dar pra mais gente Se não a gente dava uma roupa completa, só dá pra uma pessoa Aí você dá pra dar pra 6 pessoas É, então é bem melhor do que fazer só pra uma pessoa, mas a gente ganhar Já vou pegar a máscara do Bandidão aqui Pra dar pra duas pessoas e uma do Rick Aveiro, entendeu? Porque eu tava sem diamante, até coloquei uns diamantes E é muito louco o bagulho Eu quero isso Você podia dar uma pra mim também Nem eu tenho isso aqui Dá uma pra mim também? Não, não meu parceiro, eu tô contado aqui pra dar pros inscritos Não, não é meu parceiro, eu tô contado aqui pra dar pros inscritos Não, não é pra mim, é aqui, ó Vamos dar aqui já, ó, vai, ó Já tá o Arthur Crazy Já é só marcar dois, já, já marca dois A gente já marca também aqui Pode ser a Anjuíza, vai, pode ser, pode ser E já envia o presentinho, 500 diamantes Já vai que vai Aqui, ó, dá pra até mandar uma mensagem, velho, pra rapaziada É, manda só o boiá mesmo, que a galera já vai ficar contente Cabo preto do Bandidão, cheio de dinheiro ainda, meu parceiro Muito louco aqui, ó, já enviado pra duas pessoas Ai, ó, tem até a animaçãozinha Enviado com sucesso pra duas pessoas Agora vamos mandar o Rick Aveiro aqui pro outro lá, pro Zadgafire aqui, ó Caveirão, tá ligado? Já vem aqui Presente A, 450 diamantes Vou ficar sem diamante Mas a galera vai receber o presente sim Aqui, o Zadgafire dessa vez Porque eu já mandei pros outros dois 450 diamantes Enviando Vamos mandar o boiá mesmo O boiá E é nóis, moleque Facada, só facada, só facada Ué, pra galerinha ficar feliz, né, ó Aqui, já foi Obviamente, pra ficar feliz Agora eu vou logar a minha conta aqui pra poder mandar Beleza, galera, tô na minha conta E vamos aqui, amigos, ó Eu só tenho o Dogmanzinho e esses três aqui que eu vou dar o presente Pra ver como eu tenho muitos amigos Vamos que vamos aqui, ó Assim, o Cauã, o Fafá, o Juninho e o Homem Bonzinho Geral nível 30 a mais, cê é louco, meu parceiro 30 a mais os caras é monstrão, velho Os caras jogam mesmo Já vai do primeiro aí, meu parceiro Já vamos lá Mesma coisa que eu, né Vou dar duas máscaras do bandido e uma do Rei Caveira Aí sim Dois vai receber, ó Quatro vai receber a máscara do bandidão E dois do Rei Caveira E pode ter mais se a galera deixar muito like, né Beleza, vamos dar pro Homem Bonzinho aqui, ó E vai dar pro que mais? Vamos dar, não sei Ou pro Cauã ou pro Juninho Já dá pro de baixo, né, vai? Vamos dar pro Juninho também aqui a máscara do bandidão Beleza Agora é 518 diamantes esse presentinho aqui Boiazinho de lei Papum Já foi, moleque Já mandamos aqui, ó Já mandou pra rapaziada 500 dimas ainda sobrou pra dar o Rei Caveira pro outro que sobrou aqui, ó Agora eu vou ficar com 20 diamantes, tá ligado? Mas é importante, a galera vai ficar contente de ganhar Vai ficar com o presentão, meu parceiro Já tá aí, Rei Caveira Monstrão Monstrão E já vai pro último aí Beleza, vamos enviar aqui com a mensagem do Boia Padrãozão pro cara receber e ficar contente, velho Aí, enviado 6 pessoas foram presenteadas nesse vídeo Comenta aí embaixo se você foi um presenteado E se você queria ganhar um presente também, comenta a hashtag Eu quero E agora, bora meter uns tiros, né, moleque? Bora meter uns tiros Poupou E agora, vamos que vamos, galera Meter aquela famosa bala na cabeça, no bagulho Já tô caindo em Bima Zaque, Bima Monstra Já tô com meu outfit aqui Bima de lã Mascarazinha do Rei Caveira que eu ganhei do Nogman Aqui o capuzão, blusão do Monstro Monstro, Free Fire, Outfit E a calça do Caveira Não tem ninguém caindo perto aqui de nós E lembrando, galera, a gente fez live no Face todo dia Então se você não curtiu a nossa página, né Curte aqui, é o primeiro link da descrição Que a gente tá ao vivo lá, todo dia jogando Free Fire É muito divertido Trocando uma ideia com a rapaziada Mandando vários salves lá E vamos que vamos Ó, já teve um cara que eu vi que atirou lá, meu parceiro Eita, já vai pular logo a lá, tio? Já, mano, já tô com uma arminha aqui Já pula lá, a gente vai dar bala nele, tio Cê é louco Ô, o cara tá pique matador hoje, hein Matou o outro matou aqui Eu sou o Jason, o matador Cê tá ligado, né, meu Ah, então cê quer dizer que cê é o matador Cadê o cara? Eu sou o matador mesmo, e aí? Ah, então tudo bem, ué Cadê o cara? Aqui, 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 aqui Eita Já foi o primeiro Eu sou tudo petróleo, velho É porque eu coloquei no modo escuro A galera da live que contou isso pra mim Que aí fica essa cabecinha quando cê mata Não fica caveira Nossa, por isso que os outros tubers Quando matam alguém Aparece lá a capacete Capacete quebrado É, entendo Sim, sim, por causa disso Eu não sabia Eu pensei na coisa antiga do jogo Mochilete 3, velho Já lançou a mochilete Caveira pra combinar Eu achava que isso aí Era pra quem era antigo do Free Fire E tinha conseguido comprar Ou dava um evento especial Mas não Essa trocou a configuração Eita, cara deu um tiro aqui, ó Tem dois caras tratando separ Cadê o cara? Ali em cima, ali em cima da antena Eita Tô de SMG, vai ser difícil, hein Vai Só no pipoquinho Eita, no redzinho Já foi o primeiro Já foi o primeiro E agora o segundo Eita, moleque Vem, vem, vem Vem, vem Tá vindo de retão Tá vindo de retão aqui Toma no cabeção Vai, toma a bala Vai, toma a bala Quando é headshot É a última bala O capacete aparece quebrado É da hora o bagulho Eu sempre quis ter esse bagulho Mas eu não gostei muito do petróleo Esse petróleo Eu não gostei muito do bagulho preto Quando você atira o cara Ele parece que tá rojando o petróleo, velho Não gostei dessa parte, não, velho Não sei se eu vou deixar Eu deixei nessa aqui pra dar uma testada Mas não sei se eu vou deixar, não Parece que o bagulho é petrobrato Quando fica mal Tem uma galera Cê é louco, meu parceiro Já lancei aqui uma arminha nova pra nós M4 E tem cara ali, hein Tem cara ali, ó Vamos que vamos, ó Olha o bagulho Vamos que vamos lá Tá meio bugado naquela casa Cê viu que tá pelo preto É Fica blá blá Free fire dos bugs Dos bugs Vamos que vamos ali Porque eu vou derrubar aquele cara também Tiozão Já vou derrubar E ele, ó, saiu pra fora Saiu pra fora Tem que tomar Mete uma arda E eu meto uma na cuca E eu meto uma na cuca Eita Eita, o cara fingiu também, né, velho Ficou na janelinha, fingiu Aí, mano, na janelinha, meu parceiro Quer fazer uma mata na janelinha Não dá, não Cadê ele? Vem aqui que eu vou de esse mijinhos aqui Eita, o cara tá dando fuga, parça Tá dando fuga? Vem aqui, então Aí, ó, aí, ó Tá dando fuga Vem aqui que vai ser uma no cabeção, só No tampão E eu tô aqui Eu tô aqui e já vem no tampão Eita, cerquinha Cerquinha Abençoada, velho Vai no tampão Já foi uma no tampa E já finaliza Na boca dele, meu parça E agora vamos de facão na mão Matar geral no bagulho Logo em mansinho É ratão Tem, ó Tô vendo um cara lá dando bate Eita, o cara tá sentando Dando no tiro, velho Tem dois, tem dois Não vamos deixar os caras se matar, não Caraca, esse cara tá se beijando no bagulho, velho Vamos apaziguar, vamos apaziguar aqui, ó Já foi o primeiro aqui Apaziguamento do galerinha Aqui, ó, o segundo Foi pra trás Negativou Negativou Nós vai atrás de você Nós é louco Tem outro tiro nele agora Eita, cachorro Então já vamos Cadê, cadê, cadê Ó, tem um cara em cima e um embaixo Vamos lançar nele Eita Tá em cima, em cima, em cima, em cima Calma, calma Vai na tampa Eita, tem cara atrás de mim Tem cara atrás de mim Tem cara atrás de mim também Ah, meu parça É, eu sou do encheu, eu sou do encheu, tio Você é louco aqui, o cara Aqui, o cara Isso aqui vai já Já foi, já foi Que dá a fuga do Mancinho aí Já tomou Já tomou aqui, agora é esse Agora é esse, meu parça Vai, encaixa na tampa Vai, Mancinho Vai, 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 vai Vai que eu tirei, tio Calma, tio Você só tá errando Eita, cachorro Ele tá me tirando Vai, mata ele Caraca, velho Vai, vai, vai no hippie Vai no hippie Pronto, no hippie foi No hippie foi No hippie não tem erro, velho No hippie não dá erro Tá muito frio aqui em São Paulo, tio Meu dedo, não tá deslizando Tem mais um cara aqui Não tá deslizando o meu dedo É sério, Paulinho É sério Você acaba bem desculado Eita Ei, já foi, meu parceiro Bom, parece ele se fode Lembra do Naruto Que tinha aquele negócio lá De amaterasu Naruto Parece isso, velho Eita, panelão abençoado Harry Christian É um panelão abençoado É, pra quem não sabe Tá tocando interfone aqui, galera Então acho que é na capinha Do celular que a gente comprou É, o bagulho mais anotório do mundo Mas chegou, velho Chegou Ou é a placa de um milhão também Que tá pra chegar Não sei, né Acho que é a capinha mesmo Que tá lá no bagulho Que ia sair a capinha Mas eu quero uma placa, Paulinho Eu quero uma placa Eita, cara, cara O que? Eita Não ia ser também O cara tava parado, tio Eita, eita Emocionei até Emocionei Pensei que tá chegando a placa Eu tô emocionando o bagulho O cara tava parado E ainda fez o contorno Aliás naquelas atividades Da escola infantil Que tinha que fazer o contorno Ainda fez o contorno com a bala Não é possível Eu também, né, Paulinho Respeita que não é assim também É porque eu fiquei emocionado Foi o contorno Isso daí Tem cara tritando ali Eu vou dar bala nisso também Só porque você falou Que eu dei o contorno Foi o pontilhado da caligrafia Da caligrafia Da caligrafia Você vai ver a caligrafia Na boca dele Aqui, ó Eita, no pé Bala no pé do Amaterasu Vem, vem Pô O cara tá fodindo, velho Quer correr também não dá, né, meu parceiro O último vem na cabeça Quando na cabeça Estoura o capacetão Vem, vem, vem Vem também Ó, agora representou Que agora vai direto na cabeça Vai, toma a bala Vai, toma a bala Aqui, o cara que Eita, o cara foi entrando Eita, tá entrando na minha casa Com o sapatinho, meu Não pode, vai sujar tudo, velho Não pode, meu Tem que entrar de meia Só na minha casa Sai fora Tá com o pé de lama, tio Sai fora da minha Eita Esse aí é noob, hein, meu parceiro Tá extensa, vai Toma aqui, ó Toma aqui no meu cabeção Já, vai Lança no cabeção aí Porque não pode entrar na minha casa Assim, do jeito que você quer, não Eita, cara Minha tirinha Ó, o cara te deu no fogo Aí, tio Oxe, deu um tirinho aqui Tá querendo fugir Já lança duas na tampa aqui Dois no tampão Esse aí é o famoso cara Da provocação Escolhe aquele cara que pega Não tapa a nossa cabeça E sai correndo Só quer provocar Só quer provocar Pega e não tá tanto Sai correndo Esse aí deu um tapão Que escorrer Mas aqui nós caça todo mundo, tio Eita, SVD dos maloca, moleque SVD Dois mil e treze Junto com você S Ó, o primeiro aqui Ó, o primeiro aqui Ó, o primeiro aqui Eita, entrou no carrinho Eita, já tomou duas balinhas Calma, calma Maloca entrou Vai, acerta ele na cabeça Na tampa, na tampa Vai, moleque Ô, o cara tá achando o quê? Que vai rushar e me atropelar Assim, igual um merdão De frente ainda Toma a bala, tio Vai, toma a bala Vai, toma a bala Tá doidão, cara Ó, mais um Eita, um monstrão Ó, um monstrão Vai, acerta na tampa dele Vai na tampa, na tampa Calma, calma, calma Eita, ele vai me atropelar Na tampa Calma, calma Entra no carro, entra no carro Pronto Eu não sei se esse monstrão aqui Passa em cima do carrinho, né Vai na tampa dele Eita, calma Sai, sai, sai Vai no hip Vai na tampa dele Pronto, moleque Esse aqui eu fiquei com um pouco de medo O outro tava Ah, vem, vem Esse aqui eu já tenho um pouco mais de medo Porque o bagulho tá ligado, né Ultrapassa os obstáculos aqui Aí não dá Mas eu matei também Porque eu só doguei mal Eu vi um cara dando tiro aqui atrás, meu parceiro Então já vem aqui Já lança meiota nele Já lança meiota Já vem aqui, ó Já lança esse MG Cadê? Eita, uma espazinha aqui, meu parceiro Eu vou pegar a espazinha Porque o bagulho é monstro Cinco balas, tio Cinco balas só o bagulho Eita, tem que acertar as balas, hein, meu parceiro Tem que acertar Cadê o cara? Cadê o cara? Cadê o cara? Eita Eita É um materazzo, velho Tá invocando um materazzo, tio Aqui, vamos voltar aqui pra nossa ump, né, meu parceiro Porque uma bala de doze dá pra matar? Dá pra matar, mas não é sempre E o cara tá meiando aqui, ó Eita, já achei o cara Já achei Já avistei Eita, moleque Tava no fluxo Achei o último cara no grão Sabe o que ele quer Bala na cabeça É, não rimou o bagulho Mas tudo bem, assim, é tudo bem Vai, lança, lança Vem aqui, cadê ele? Tá correndo, tá correndo Eita, parou Eita, parou pra lutear Eita, pensei que uma do tampão dava Mas é duas no tampão Já levamos o último cara também Tá ligado Se você curtiu o vídeo já deixa o like Se inscreve no canal Se inscreve no Instagram E é nóis Valeu, falou